A temporada de chuvas começou na região norte e os cuidados devem se redobrar por conta dos casos de dengue. Segundo pesquisas, o mosquito vem se adaptando e descobrindo novas formas de se reproduzir. Para se ter uma ideia, o mosquito agora passou a se reproduzir em água suja, como neste córrego. E com isso, o número de pessoas contaminadas pelo mosquito, cada dia que passa, tem aumentado. Tendo disponibilidade de água, seja água limpa ou água de esgoto, o mosquito da dengue vai estar lá e vai colocar seus ovos. E esses ovos vão virar larvas, vão virar larvinhas, que vão dar origem a esses adultos, da perna rajada que nós vemos algumas vezes em nossas residências. E a forma mais adequada do controle é procurar combater o mosquito enquanto ele está na fase aquática, que ele está num recipiente com água, seja uma água limpa ou uma água suja. Segundo dados apresentados pelo município, a maior concentração dos mosquitos estão nos descartes e objetos. Ou seja, o lixo passou a ser a maior fonte de criadouros para os mosquitos aedes. Nós, como sociedade, nós temos como atuar. Então, você, por um lado, tem uma questão do saneamento básico que depende de políticas públicas. Muitas vezes o cidadão não tem como controlar isso, essa questão do saneamento básico. Mas, por outro lado, nós temos aí que boa parte dos criadouros em Porto Velho tem essa origem, a origem no lixo, no lixo descartado incorretamente. Outra medida que previne, que pode ajudar no combate, é o uso de biocida, que é uma espécie de inseticida que combate o mosquito macho. Mas, é preciso o município atuar na área. Para os pesquisadores, o mosquito representa um perigo triplo, pois são causadores de três doenças. A dengue, a zika e a chikungunya. A especialista ainda alerta que a medida principal ao combate é a parceria com a população, através de medidas diárias e a conscientização. A vigilância tem de ser redobrada e a gente conta muito com a população de Porto Velho e também dos outros municípios condonienses, para que a gente consiga vencer esse mosquito.